Olá, estão abertas as inscrições para o edital Novos Distritos, que tem o objetivo de promover a cultura, o esporte, o lazer e a sociabilidade nos distritos atingidos pela barragem de Fundão. Para isso, o edital vai selecionar projetos que busquem promover essas ações no Novo Bento Rodrigues e em Paracatu. As inscrições são gratuitas, mas existem alguns pré-requisitos. Confira agora quem pode participar do edital. São aceitas propostas de pessoas físicas, organizações sem fins lucrativos, empresas, microempreendedores, coletivos e grupos informais que tenham sede ou residam em Mariana. O proponente pode enviar até três projetos, sendo que no máximo dois serão selecionados. Vale destacar que a execução da proposta deve ser feita até dezembro de 2025 em formato online, híbrido ou presencial. O edital Novos Distritos vai disponibilizar um recurso para a execução dos projetos de até R$ 25 mil para pessoas físicas, coletivos e grupos informais e de até R$ 100 mil para microempreendedores, organizações sem fins lucrativos e empresas. E atenção! As inscrições terminam no dia 10 de maio e devem ser realizadas no site prosas.com.br. Nele você também encontra o edital completo com todas as informações. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Música